Um homem de 52 anos que estava desaparecido há quatro meses foi encontrado morto pela esposa no quintal da casa dele em Manacapuru. Mais detalhes com a repórter Catiane. Boa tarde, Catiane. Boa tarde, Roberta. Este crime já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e também pela Delegacia do Município de Manacapuru. Segundo informações da esposa, que encontrou o marido de 52 anos enterrado no quintal de casa, ela percebeu uma certa instabilidade em uma área de solo, foi verificar o que era e quando chegou lá já encontrou os restos mortais do esposo. Ainda segundo ela, ele estava desaparecido desde agosto deste ano. Informações preliminares do Instituto de Criminalística dão conta de que ele foi queimado e depois enterrado. Até o momento, a polícia não tem pistas dos suspeitos deste crime. Roberta? Obrigada, Catiane. Na preparação para as festas de fim de ano, algumas empresas especializadas em bebidas se anteciparam e apostaram nas variedades para atrair os clientes. Neste empório, o vinho da tradicional cesta natalina vem da Europa. Apesar de requintado, o produto italiano está ao alcance da maioria. Vamos trabalhar com um vinho que em média é 19 reais o preço, né? Que são um preço bem acessível, um vinho de excelente qualidade. Para acompanhar, um baú estilizado com uma enorme variedade de especiarias que podem dar aquele toque especial à ceia de Natal. A expectativa é que o consumo de bebidas aumente cerca de 15% com as festas de fim de ano. Pensando nisso, essa rede de supermercados se preparou. E como o vinho é tradição, aqui ele tem lugar de destaque. Os preços atendem todos os bolsos. Nós temos desde vinhos populares a vinhos, vamos chamar um pouquinho mais sofisticados, grande sofisticação não. Nós somos muito especializados em vinhos de grande especialização, mas tem vinhos de várias procedências, né? Então nós temos os ibéricos, tem portugueses, você tem espanhóis, tem franceses, europeus também, italianos. E tem os chilenos e os argentinos também. Agora é só escolher a melhor opção e brindar as boas festas. O alto preço do famoso bacalhau virou uma boa notícia, ao menos para quem vende o peixe produzido aqui no estado. A procura pelo bacalhau da Amazônia aumentou nos últimos dias. Dona Lurdete ficou admirada ao ver este pirarucu de quase 40 quilos na banca. É que eu nunca vi um pirarucu. Segundo ela, o peixe não pode faltar na ceia de Natal. De Natal, vai preferir o pirarucu? Já tenho. Já comprei o pirarucu seco. Vou comprar este aqui para fazer no leite de coco. Em busca de peixe mais barato, muita gente foi hoje à Feira dos Sigues, na Zona Oeste. Por aqui, o bacalhau da Amazônia já desbancou o português. Eu vou experimentar o bacalhau de Aruanã que tem aí também. Nunca comi e vou experimentar dessa vez. Só neste sábado, mais de uma tonelada de peixe produzido no interior do estado foi vendida. Você compra o pescado diretamente do pescador. Você tem a oportunidade de conversar com o pescador, ver como é que ele faz a pesca lá e ter um peixe praticamente fresco, né? E mais barato. E mais barato. O produto é feito de pirarucu e vem de áreas de manejo, onde gera renda para mais de 4 mil pescadores. E o estado do Amazonas apoia com a distribuição de alevinos, com o desenvolvimento de tecnologia junto com a Embrapa, para poder dar ao produtor uma visão de viabilidade econômica para o seu negócio, tirando o produtor de uma produção de subsistência para o seu negócio com resultados positivos. No próximo bloco, prédios e ruas de Manaus tomados pelos enfeites natalinos. Tem até carro que entrou no clima. E mais, quem for ao centro de Manaus vai precisar de muita paciência. Todo mundo atrás dos presentes de fim de ano. Um dos setores que mais ganham com esse movimento é o de confecções. É daqui a pouco. Um dos setores que mais ganham com esse movimento é o de confecções.